Bora lá, bora lá Bora, Fox! Vamos, Fox! Vamos, Fox! Vamos! É o último lá Vai, Nelbe! Vamos! Está bem, abriu bem, meu Ele na virada... Ele abriu bem, o Mamédia está aqui Quem que é agora? Agora é o... Vai, Fox! É o Aurélio? Quem que é? Vai, Aurélio! Vamos! Ai, foi isso Vamos, Fox! Vai, Fox! Nossa, esse cara tem dois corpos aqui Quem que é esse está ganhando aí? Vai, Aurélio! Vamos! Vai, que está bem, vamos! Quem que está lá? É o Glauco, né? Vamos, Glauco! Puta, dá para buscar Vai, Glauco! Puta, que pariu Vamos! Vai, Glauco, vai! Vai, vamos! Vai, Vim! Vai, vai, vai! Vai que dá! Vamos! 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 Vai, Vinicius! Vai, Glauco, vai! Vai, Vinicius! Vai, Vinicius, vai! Vai, Vinicius! Vamos! 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 Que ablissão! Vamos vir! Vamos vir! Vamos vir! 30 mais, 30 mais, 30 mais ao Galo Jardim. Vamos vir! A equipe do Correio. Deu, deu! Uhul! Uhul! É nóis! Uhul! É nóis! É nóis! Aê, Vox! Que legal, meu! Bela prova! O Correio chegou primeiro aqui? Não viaram, não viaram! Não viaram! Não viam na prata, não! Ouro, né? Ouro, ouro! Ganharam lá, meu! Bela prova! Buscaram! Eu falei, pronto! Eu não tava vendo nada desse lote, só tava prestando atenção lá até ele chegar aqui. Uhul! Tá caia bar, né A? Tá caia street. Uhul!